Ajuda-me a prosseguir, se meu destino é te seguir Eu vou provar no teu amor, prometo nunca desistir Conduz a mim, Senhor Jesus, clareia-me com tua luz Abraça-me e me dá impulsas com o peso dessa cruz Ajuda-me a prosseguir, se meu destino é te seguir Eu vou provar no teu amor, prometo nunca desistir Conduz a mim, Senhor Jesus, clareia-me com tua luz Abraça-me e me dá impulsas com o peso dessa cruz Eu vou provar no teu amor, prometo nunca desistir